Ó nós aqui descendo a Serra do Jordão Descemos porque gostamos do perigo Os caras descem no 12, irmão Favorando o sistema Os caras descem no 12, irmão Os caras descem no 12, irmão Os caras descem no 12, irmão Pulando o lombar e tudo, ó Passou até a linha do trem, irmão O cara é maluco